Oi pessoal, vai se ligando no canal Jododó, canal mais variado do YouTube e hoje eu vou mostrar pra vocês um negócio diferente também. É. Eu sou apaixonado por carro, o que eu vou mostrar pra vocês hoje? Hoje eu vou mostrar minha coleção de carrinho, entendeu? Eu sou louco por carro. Então, eu vou mostrar pra vocês o que? Eu tenho um quarto que é só de carrinho, onde eu durmo. É verdade. Tanto quando vem criança em cada briga. Então, o que que acontece? Eu vou mostrar pra vocês hoje a minha coleção de carrinho. Pra mim, pra mim não é zelo, é um... Eu adoro, entendeu? Então, vai se ligando aí, dá aquele like. Se não for inscrito, se inscreve, comenta, que é nóis. Pessoal, tá aqui, ó. Ó, ó. Estão vendo? Ó, essa aqui, esse aqui é meu quarto. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é meu quarto aqui, ó. Aqui, ó. Adoro, eu adoro Coca-Cola. Esse aqui é Airsoft, tá? Isso aqui é na arma de verdade, não. É lá, hein? Ó, minha coleção de carrinho. É de borinhas. Aqui, ó. Aqui, ó. Foto do Brian. Aqui, equipe Hot Wheels. Eu já corri com eles. É? Eu mexia. Eu mexia com o carro antes. Paiê, esse é... Eu tô dentro de uma Ferrari aqui. Não é? Uhum. Aqui, ó. Meu videogame, meu Play 3. Faz tempo que eu tenho. É? Legal, cara. Ó, coleção de carrinho. E aí, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês do começo ao fim. Aqui, ó. Aqui é meu quarto, ó. Vou mostrar pra vocês meu quarto. Ó, o Brian não para. Coleção de carrinho. Tem o carrinho aqui no... Aqui em cima da janela. Aqui, aqui... Aqui era a parte dessa área aqui, ó. Aqui era a parte dessa área aqui, ó. Ó, lá embaixo, na rua. Entendeu? E aí, meu microfone. E aí, ó. Ó. Ó, vai vendo, ó. Esse aqui eu tenho desde o tempo da Luke, que eu trabalhava na Luke. Saí de lá em 2013. Tem ele até hoje. O quê? Tá bom. Então, vamos lá. Vai dando aquele like aí. Eu vou começar. Jododó, no YouTube, com os vídeos mais variados, hein? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar aqui. Essa aqui é a Comboza minha. Eu ganhei do sobrinho meu. Esse aqui eu comprei num evento. Esse daqui, esse daqui é... Esse aqui é... Esse aqui é Golf. Aqui minha Airsoft. Papaiê. Fusca. Aqui eu coloco os carros brasileiros. Aqui, ó. Brasília. SP20. Olha lá. Olha lá. Pessoal, essa Kombi aqui é fera, hein? Olha lá. Era da minha época. Olha lá. O buguinho, ó. O buguinho, ó. Aí tem o teu carro. Tem o outro carro. Fiesta. É... A C10. Isso aqui parece uma C10. Camaro. Isso aqui é o... É Maverick. Ferraris. Aqui os rabão de peixe. As Ferrari. Aqui, ó. É. Tudo aqui. Porsche. Eu tô com o coração dos Porsche embaixo. Deixa eu falar que você não entende de carro. Quem entende de carro é eu. Seguido. Bugatti Veyron. É verdade. Bugatti Veyron. Mais Porsche em cima. Embaixo tem Lamborghini. Tem McLaren. Entendeu? Ô, pessoal. Aqui é a parte mais cara. Aqui eu coloco os carros brasileiros. É. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês essa foto aqui, ó. Essa foto aqui é do Brian. O Brian quando ele foi no Hopi Hari. Foi ele. Não, papai. Do pai. Pai do Beto Carreiro. Isso, cara. Beto Carreiro. Verdade. Isso aqui quando o Brian foi no Beto Carreiro. Ele é a mãe dele. Isso aqui ele entrou dentro de uma Ferrari de verdade. Deu a marquinha aqui, ó. Ele entrou dentro de uma Ferrari de verdade. Ele também tirou foto com a equipe Hot Wheels, ó. Valeu, equipe Hot Wheels. Minha mãe. Na época eles eram o Chico Louco. Quando eu corri com eles. Só que eu já conhecia eles. E a minha ex. Minha reis na época. Eu sou separado. Ela não botou fé em mim, não. Que eu conhecia eles. Então ela falou de mim. Pra eles, né. Aí eles tiraram foto tudo junto. Só porque o Brian falou esse nome aqui pra eles. Mas tudo bem. Isso aqui é outra história. Hoje eles são uma equipe Hot Wheels. E é o que eu mais coleciono. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui meu Play 3. Faz tempo que eu tenho. Vai tá sujo, hein. Nossa. Aqui é. É meu. É o M3. Esse é meu microfone. Tá, Brian. Olha lá. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o carrinho maior. Audi, Mustang, Golf, Fiesta. Tá aqui, ó. Camacho, barro. Ó. Esse aqui é do Brian. Esse aqui é do Brian. Então. É. Poderosa e Curiosos. Poderosa e Curiosos. Sus 2. Tá poeirado também. Pra você tirar umas fotinhas. Pra você tirar umas poeiras. Aqui, ó. Monza. Aqui os carros brasileiros. Que eu gosto, né. Aqui, ó. Desse lado aqui tem mais. Tem mais carro brasileiro aqui, ó. Aqui também tem carro nacional importado. Olha lá, o Coralão. Renegade. Pô, eu peguei há pouco tempo essa Renegade aqui, ó. Embaixo, ó. Olha que top, ó. Olha que top. Praquinho da Coca-Cola do lado. Olha que top. Olha o Palo SS. Com bosa da escola, hein. Quem nunca foi pra escola com uma DS? Eu ia. Fusca. Yamarok. E aqui tem mais. Os carrinhos, ó. Ó. Olha lá. Tem mais os carrinhos aqui, ó. Aqueles em cima. Mostangão. Ó. O Dragster. Aí vem. Aqui, ó. Esse aqui é o C300. Mais carro. O Brian tem uma foto. Tem uma foto nesse carro aqui, ó. É. Do Beto Carreiro. Só que eu não consigo achar. Aqui tem mais. Aqui tem mais carro, aí, ó. Embaixo tem mais. Papapapá. Ao total aí, eu acho que eu devo ter uns 500 carrinhos de coleção. 500. Mais ou menos. Aí, vai vendo aí. Pessoal, tá gostando do vídeo? Dá aquele like, hein. É. Aí. Vai vendo. Papaiê. Outra. Da Coca. Eu adoro Coca. Eu não bebo, eu não fumo. Mas eu sou viciado em qualquer coisa. Ô, papaiê. Você esqueceu de mostrar meus loucos. Aqui, ó. Meus carrinhos loucos. Esses carrinhos doidos aqui, ó. É tudo pra ela. Carrinho doido, carrinho doido. Tudo doido esses carrinhos. Aqui, ó. Nossa Santinha. É. Que eu sou devoto. É. Esse é um Rod Rod. Ó. Minha lanterna. Achei minha lanterna. Aí. Mais carrinho, mais carrinho, mais carrinho. E o Rod Rod também. Vocês veem o quarto inteiro, gente. É, é, é mais carrinho. Carrinho, videogame, né? Esse quarto aqui eu fiz pra mim e pro meu filho. Sim. Tá bom. Fiz pra mim. Pessoal, eu vou mandar um joinha aí, ó. Meu irmão Bruno. Meu irmão de mãe. E vou mandar outro joia também. É. Eu sei que tá... Que tá olhando... Ó, um vídeo de joia. Vale, claro. Você que tá olhando o canal também, o Chapinha, nóis. E eu vou mandar mais um joia pro... Pro pessoal do Detectorismo, que mandou um comentário pra mim. Gostei muito. Valeu, é nóis. Ó lá. Aqui tem mais carrinho, ó. Ó. Audi. Ó lá. Tem mais carrinho doido aqui, ó. Jô Dodó. O canal mais variado do YouTube. Você tá gostando, pessoal? Vai deixando aquele likeão, certo? Puta, carrinho é gostoso. É legal, cara. Eu adoro carrinho. Ó os Skyline aqui fazendo festa, ó. Mostrar pra vocês os Skyline. Ó, tem esses dois mil. Ó os Skyline, ó. É. Ó. O Brian O'Connor. É. Na realidade, o nome do meu filho é Brian, por causa do Veloz Furiosa. É. Infelizmente, quando eu dei o nome pra ele de Brian, o Brian morreu. Ah, fazer o quê? Vamos lá. É, agora tá existindo outro Brian. É. Então, pessoal. Aí, ó. Vai ver lá. Papaiê, esse é meu também. Esse aqui é outro Skyline, ó. Olha que bonito. Comprei esses dias esse aqui, ó. Papaiê, esse é meu também. Esse do lado aqui. Esse aqui. Esse aqui, pessoal. É da coleção Kazmuster. Sabe? Kazmuster não. É dos macacos lá do... Que passam no Discovery Turbo. O que é isso? Ah, não. Ah. Ah. O pai, esse é meu, não é? Não. Legal esse carrinho aqui, pô. É. Mostrar pra vocês aqui. Puta, o... A câmera não vai pegar, cara. Para de pular, Brian. É. Aqueles caras que passam no Discovery Turbo, lá que eu assisto direto, dos macacos. Kazmuster. Não lembro o nome. O papaiê. O que eu, o pai, que eu mais gostei é esse daqui. É. É. É, pra você entender. É dupla do barulho. Pronto. Fandei. Aqui tá. Esse aqui é o Dodge Charge. O Dodge Charge. As ranjou, né? As ranjou em cima. Top. Esse aqui. Esse aqui. Ó, tá vendo? Tem uns carrinhos aqui, cara. Olha lá. Tem mais aqui, ó. Olha lá. Vai vendo. Daqui a pouco... Daqui a pouco... Mustang, Mustang, Mustang. Daqui a pouco você tem que terminar o vídeo. Quem gosta de carrinho, mano. Eu adoro carrinho. Não vou repassar nada. Olha, eu comecei essa coleção aqui, gente, em 2005. Quando eu comecei a trabalhar. Eu acho que antes até. É. Antes. Comecei a coleção em 2005. Antes até. Manja. Não sei. E até hoje eu coleciono. Eu tenho carrinho aqui que é raro, cara. Tenho carrinho aqui... Que é raro mesmo. Esses dois. Que nem a... Ó, ó. Tá vendo? Esses dois aqui, ó. Os dois Delores. De volta para o futuro. É. Eu sei que os dois juntos que eu vi no site da... 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 Da Hot Wheels. Os dois juntos valem uns quatro pontos. Quatro mil reais, hein? E tem o outro aqui. Deixa eu achar. É um Dodge. Dodge. É um Dodge Charge. Aqui, achei esse carrinho aqui, ó. Vou lhe dizer que ele também é muito valioso. Ele é valioso. Ele é mais valioso do que... Do que esses dois Delorem juntos. Ele é mais... Ah, perdi. Acho que custa uns quatrocentos mil. Ele é mais valioso do que aqueles dois Delorem juntos lá, entendeu? Esse aqui. Esse aqui ele é valioso. Ele também é bem valioso. Sabe por quê? Ó, gente, ó. Ele abre o capô. Onde que você acha um Hot Wheels que abre o capô? Você não acha, gente. Você não acha. Você não acha um Hot Wheels que abre o capô. Pai, esse abre o capô também? Esse meninão aqui, ó. Eu ganhei quando eu tava na Luke ainda. É, abriu o capô também. Eu saí da Luke em 2013. Esse aqui eu devo ter ganho em 2010, 2012, 2009, por aí, ó. Faz um tempo que eu tenho ele também como... Quando o Braille é pequenininho, o Braille já estourou tudo ele. Né? É. Então, pessoal. Aqui, ó. Entendeu? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu... Aí, ó. Vai vendo. Esse aqui é meu quarto, minha coleção de carrinho. E o meu primeiro carrinho tá aqui, ó. Ó. Vou mostrar pra vocês o meu primeiro carrinho. Esse aqui, ó. Ó. Sabe o que é isso aqui? Esse aqui é o Escorti Rali. Tá lá, vai vendo. Foi meu primeiro carrinho, mano. Papaiê, quando eu fui do Beto cair, e eu fui no chão, eu tinha esse carrinho. É, esse aqui não tinha, não. Escorti Rali. Eu comprei esse no mesmo dia que eu comprei esse. Foi quando eu comecei a coleção minha. Esse aqui é do meu irmão. Só que o meu irmão casou, caramba, só. Aí, esse aqui ficou pra mim. Fechou? Então, pessoal, ó. Esse aqui é meu quarto. Sabe? Sou fanático por carro. O Celta meu também é... É, é tudo equipado, incrementado, sonzeira, rodão. Sabe? Só não rebaixei até agora, porque eu... Na noite, tem o sítio lá em Boituva, eu vou muito pro sítio. Papaiê, você esqueceu de montar os seus camadas. Ah, e tem esses dois. Em cima, na entrada da porta. Eu ia começar uma coleção nova, se eu que... Eu fui ver pra comprar, eu não achei o parede. Sabe? Hum. Entendeu? Aí, pessoal. Então, vai vendo. O Fusquinha. Meu videogame. Tá funcionando. Embaixo tem uns carrinhos a mais aqui, ó. Embaixo tem uns carrinhos a mais. Essa Ferrari aqui, essa GTB, é a mesma que o Braia tirou foto ali, ó. É verdade. É a mesma. Essa aqui, ó. Meu irmão que me deu, né? Fizer uma troca. Aí, eu dei esse caminhão pra ele, que ele não vem buscar. Ele vem com o filho dele aqui e brinca. E eu fiquei com essa Ferrari de controle. Essa GTB aqui. É o dragão bom que eu gosto também? Então, pessoal. Então, pessoal. Esse aqui é meu quarto. Eu adoro carro. Adoro carrinho. Eu adoro colecionar. Entendeu? E eu vou falar pra você. Gostou do vídeo? Já sabe. Vai deixando... É feira. Não. Gostou do vídeo? Já sabe. Vai deixando aquele like lá. Entendeu? É nóis. E o Dodó. O canal mais variado do... Mundo. Youtube. Valeu. É nóis. É nóis.